A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na verdade foi uma operação bastante importante porque foi uma ostensiva contra o tráfico de drogas na cidade. Como a gente já tinha prometido, a gente ia bater em cima daqueles crimes praticados com violência. Então logo a gente conseguisse colocar na prisão aqueles indivíduos, a gente ia bater em cima do tráfico de drogas. Exatamente o que a gente está fazendo hoje. Então nós temos vários presos aí, a gente vai estar individualizando as condições de cada um e uma grande quantidade de drogas. Eu acho que é a maior quantidade apreendida nos últimos tempos aqui no Brasil. Hoje nós tivemos um trabalho em conjunto com a Polícia Civil, Brigada Militar, totalizando 16 agentes. Um trabalho voltado em cima da investigação da Polícia Civil em que cumprimos mandados, diversos mandados de prisão e também mandados de busca e apreensão, grande quantidade de drogas apreendida. Sete pessoas nessa segunda operação presas por tráfico de drogas, será lavrado agora pela Polícia Judiciária. De parabéns a todos os órgãos de segurança pública imbuídos em dar uma resposta para a nossa comunidade tapense, sendo que o município sofre muito com a questão da drogadição e também com diversos crimes relacionados a essa problemática que é o crime de tráfico de drogas. Então, hoje tivemos essa satisfação mais uma vez de trabalhar em conjunto com a nossa co-irmã, Polícia Civil. De parabéns a toda a equipe, a delegada Fabiana, eu, Tenente Martins, aqui representando a Brigada Militar e a Operação Golfinha. Polícia, quem é que está na casa? Confira no final do dia a matéria completa sobre essa operação em lagoatv.com.